Quero lhe dizer cantando Vou dizer que eu não choro, que seu amor eu não imploro Quero lhe dizer sorrindo, sabendo que eu estou mentindo Pois, sem você não sou ninguém, que eu canto pra dizer O que eu sinto por você, meu bem Meu coração está chorando Porque não tenho você Pra disfarçar eu vou cantando Mas sei que nunca mais vou lhe esquecer Quero lhe dizer cantando Tudo que eu estou sofrendo Quero lhe dizer chorando Que aos poucos vou morrendo Que sem você não sou ninguém E eu canto pra dizer O que eu sinto por você, meu bem Vou dizer que eu não choro Que seu amor eu não imploro Quero lhe dizer sorrindo Sabendo que eu estou mentindo Sabendo que eu estou mentindo Pois, sem você não sou ninguém E eu canto pra dizer O que sinto por você, meu bem Meu coração está chorando Meu coração está chorando Porque eu não tenho você Pra disfarçar eu vou cantando Mas sei que nunca mais vou lhe esquecer Amém E eu canto pra dizer Que eu estou mentindo Que eu estou mentindo Que eu estou mentindo Que eu estamos mentindo Em mim